De olho nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, representantes da Força Nacional de Segurança Pública e da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça visitaram no Rio de Janeiro as instalações que vão ser usadas nas competições. Os agentes conheceram os espaços internos e o entorno do Complexo do Maracanã. Foram mapeados os locais por onde os atletas chegam ao estádio, o espaço destinado à imprensa e às áreas externas. A visita vai ajudar no planejamento da quantidade de homens que vai trabalhar na segurança interna dos principais locais dos Jogos. O governo federal assumiu essa responsabilidade para não causar impacto no efetivo de segurança pública da cidade e do estado do Rio de Janeiro. A Força Nacional já desempenhou funções de segurança em grandes eventos nos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos em 2007. E nós estaremos com efetivos da Força Nacional responsáveis pela segurança interna dessas instalações. A segurança será feita em instalações de competição, treino e hospedagem, por onde passarão cerca de 10.500 atletas de mais de 200 países. A estimativa é que o público nestes locais chegue a 850 mil pessoas. Em outras instalações, a segurança ficará a cargo do Comitê Olímpico. Um dos maiores ícones da cidade do Rio de Janeiro e do futebol mundial, o Maracanã vai ser palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Além disso, vai sediar as partidas decisivas do Torneio Olímpico de Futebol. A Força Nacional de Segurança Pública é uma cooperação criada em 2004 entre as unidades da Federação, sob o comando do Ministério da Justiça. Ela conta com agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, bombeiros militares e peritos forenses de todos os estados brasileiros que recebem treinamento específico. O contingente tem hoje cerca de 13 mil profissionais aptos a atuar na segurança pública, em qualquer parte do país.